Esse é o MC Neguinho TRF Pensa novamente O Samurai do Mega Fab Alô, abre o corte, é o melhor que tá tendo Dá o tempo no visual E se quiser apostar Pode vir pro bololô Ajunta tua merreque, vem para o apostador Qualquer desafio nós pega Não fique soltando o braço Aoi baby é de verdade, são um espírito e bunda e raza Aoi baby é de verdade, são um espírito e bunda e raza Os apostador da boca fica tudo comentando Gabriel é body down E ao refor tá marcando e baby Tirando onda e a torcida vibrando E baby tirando onda e a torcida vibrando Ao tocar bola pra baby Que ele é diferenciado, é baby Fazendo boa, a torcida fazendo vácuo A onteta é estourada, ela aqui Pra ter de novo, a camisão tem que evitem Que a cabideira endoidou A camisão tem que evitem que a cabideira endoidou Aê, putareia com esse cara aí Pô, leque no beat Esse cara é cachorro mesmo DJ Marshall DJ Marshall O melhor que tá tendo Entendeu ou não entendeu? Se quiser apostar pode vir pro bololo Ajunta tua merreque vem para o apostador Qualquer desafio nós pega, não fique soltando o braço Aoi baby é de verdade, são um espírito e bunda e raza Aoi baby é de verdade, são um espírito e bunda e raza E a doé baby fazendo boa, a torcida fazendo vácuo A onteta é estourada, ela aqui pra torcinou A camisão tem que evitem que a cabideira endoidou A camisão tem que evitem que a cabideira endoidou A camisão tem que evitem que a cabideira endoidou Aê, putareia com esse cara aí, pô Leque no beat Esse cara é cachorro mesmo O cheque Jove jure Jove jure Jove jure Jove jure Obrigado.